E olha, a Semel foi entregue ontem à comunidade esportiva de Teresina pelo secretário Eduardo Dragalana. Ficou bonito, hein? Vale a pena agora visitar a Semel. A Semel estava pequena demais para a população de Teresina. Ela que foi idealizada pelo empresário Jesus Elias Tájira, quando prefeito de Teresina. E o primeiro secretário da Semel foi Didimo de Castro, o homem das seis Copas do Mundo. De lá para cá, a população de Teresina aumentou e a Semel ficou pequena, parecendo uma gaiola. Parecia uma gaiola lá a Semel, pequenininha. Não podia acomodar todas as pessoas que queriam visitar a secretaria. Mas ontem ela foi entregue e tá bonita, hein? Vamos conferir agora com o Anivaldo Barbosa. No aniversário de 39 anos, a Secretaria de Esportes e Lazer do município volta ao local de origem. Reestabelece o complexo esportivo do estádio municipal Lindolfo Monteiro. E a reinauguração foi festiva, solene, com homenagens, reconhecimento à pasta do poder público municipal, que atua no esporte e no lazer dos teresinenses. Aqui é o local de onde a Semel jamais deveria ter saído. E eu fico muito feliz, satisfeito no investimento que foi feito aqui. Uma determinação do prefeito Pessoa de que se fizesse voltar para cá e de uma maneira que representasse realmente o esporte amador. Então, fico muito feliz com isso. Eu me sinto bastante emocionado porque a gente começa a reviver aquilo que passou, né? Os bons tempos do nosso esporte, quando a gente era mais jovem e colocava toda a juventude teresina para brincar, para pular, se divertir. Isso nos traz uma recordação muito grande. Para o atual secretário, a volta da Semel ao Lindolfo Monteiro valoriza a atuação da Prefeitura no esporte. Hoje, ampla, moderna, a Semel que nunca deveria ter saído aqui, onde é o coração dela, do lado do Lindolfo, no meio do centro, onde é acessível para a população. E hoje, ela completa 39 anos e nada melhor do que ela ganhar esse presente em sua sede totalmente reformada. O prefeito, doutor Pessoa, destacou a importância da Semel na atual gestão do município. Nós vamos ver em loco a atitude do secretário, a atitude do prefeito, dando essa pujança, essa alegria amorçada. Não é só aqui o espaço de trabalho, não, do pessoal da Semel, não. Aqui o Lindolfo Monteiro parece o Maracanãzinho. Aqui o Lindolfo Monteiro parece o Maracanãzinho. Obrigado.